Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou trazer 10 perfumes nacionais que eu não abro mão. São aqueles perfumes nacionais indispensáveis na minha coleção, gente, sabe? E assim, são aqueles que eu amo, que vocês estão vendo sempre por aqui, que eu não abro mão, volta e meia. Por mais que às vezes até demore de usar ou que esteja muito tempo na coleção. Mas é aquele perfume que não pode faltar, né? Acabando eu compro o backup, vocês sabem que eu não sou mais adepta, né? Salvo raras exceções. Mas, né, tem alguns que a gente não consegue ficar sem um backupzinho, mas eu tô evitando ao máximo. Eu vou começar por esse aqui, gente, esse perfume é, vocês sabem, né, do meu amor por ele. Que é o Ilia Secreto, só que o Ilia Secreto, ele é invernal, né? Eu só uso mais no inverno, no calor. Não dá condição de usar esse perfume. Fica bem difícil de usar no calor. Mas é um perfume assim, é um... Um xodó da coleção, né? Perfume que eu acho que poucas pessoas não conhecem esse perfume, né? Aquele perfume que muita gente não gosta, muita gente não suporta. Mas é um perfumão maravilhoso, eu amo esse perfume, né? Esse cheirinho de... Ele tem um toque, assim, amendoado, né? Ele tem café. Então, tem aquele cheirinho assim, aquele perfume potente. Aquele perfume pra quem gosta de um perfumão, de um perfume chegar chegando. Perfume mais potente, tá? Outro também que eu acho que, né, eu não abro mão desse perfume. É o Una. O Una tradicional, gente, né? Que perfume maravilhoso, que perfume da Natura, assim, né? Ele é um clássico, assim, maravilhoso. Aquele perfume elegante. Aquele perfume que tudo é na medida certa, né? Ele tem aquele docinho bem discreto, bem elegante. Aquele cheirinho maravilhoso. É um perfume mão. Perfume que realmente... Ele faz bonito, né? Aquele perfume faz bonito, que você... Onde você for com esse perfume, gente, você vai chamar a opção de uma forma positiva. Porque ele é aquele perfume que é elegante, mas que é aquele perfume de presença, sabe? Que, com certeza, rende elogios. Esse daqui rende muitos elogios. Muito bom esse Una tradicional. Outro nacional que eu não abro mão, gente. Até assim, ele até parou de aparecer aqui. Estava aparecendo demais, né? É o Chique Cherie, da Eudora, gente. Esse perfume, acho, se eu não me engano... Ele deve ter uns seis meses, seis ou sete meses de lançado. E olha o estrago que eu já fiz nele, né? Já perdi a tampa, enfim, né? Eu lisa sendo lisa, né? Eu sendo eu. Então, assim... Ele é maravilhoso, gente. Se você não conhece esse perfume, tenta um decante, a loja Eudora. Eu não sei se tem alguns lugares que tem, outros não tem, né? Eu não sei. Ou uma revendedora, gente. Tenta conhecer esse perfume pra você ver que perfume maravilhoso. É um perfume, gente, digno... Assim, se tivesse um frasco da Chanel aqui, esse perfume, seria assim... Ele até tem um frasco parecido, né? Com o Chance, se eu não me engano. E assim, se fosse um perfume no frasco da Chanel, seria caríssimo, né? Seria muito caro. E ele é maravilhoso, ele é de uma elegância, assim, extrema, gente. Aquele perfume discreto, elegante, mas ao mesmo tempo... Aquele cheiro viciante, sabe? Ele tem cheiro... Eu sinto cheiro, assim... Aquele bem floral, tem um cheiro de rosas. Eu não sei se ele tem rosas, gente, mas eu sinto o toque de rosas aqui. Gente, ele é perfeito, esse perfume. Esse perfume é uma obra-prima da Marrogania, né? Pra salvar a linha chique, né? Que eu não gosto da linha chique, não sou fã. Mas esse aqui é espetacular, gente. Eu amo esse perfume. O outro também, que eu não abro mão, o outro nacional, é esse aqui, né? Vocês sabem que eu amo o Essencial Supreme. Ai, gente, esse perfume só de cheirar, assim, me dá a sensação de felicidade. Ai, gente, é muito gostoso esse perfume. Eu amo esse cheirinho. Amo de paixão, né? É um perfume que também, acabando, eu compro de novo. E já tem um outro dele na embalagem nova, né? Mas, assim, acabando, eu sempre tô repondo esse perfume. Porque ele é divino. Divino mesmo, maravilhoso. É, outro que também, esse daqui... Esse aqui já tá na minha lista até pra comprar outro, gente. É o Glam da Marrogania. Gente, esse perfume, né? Pra quem não conhece, é um espetáculo. E é o meu que aconteceu, gente, né? Acho que eu falei em algum vídeo que ele caiu, gente. Mas caiu de uma altura que chega o meu coração, parou, né? Tive uma parada cardíaca. E aí, ele quebrou o borrifador, gente. Quebrou. E eu não consegui. Algumas pessoas me deram até a sugestão. De... Porque tem uma bombinha. E eu tenho essa bombinha de borrifar, assim. De se colocar... Pra tirar perfume, né? Você coloca e bombeia, assim. E você... Ele é tipo um decante. Mas, assim... Já tem um tempo e não resolveu, não. Porque, na verdade... O que aconteceu não é que isso aqui, olha. É a... Isso aqui soltou mesmo, gente. Ele tá totalmente solto, frouxo, tá? Então, ele não... Quando eu faço isso, ele sai. Ele não tem... Não tá com pressão mais. Então, não dá nem pra eu tirar com aquela bombinha. Mas, assim, eu tô usando. Eu faço isso quando eu vou usar. Eu faço assim que ele sai. Eu bato nele, assim, ó. Ó. Eu bato assim com a mão, né? Eu bato assim em mim. E ele vai saindo, ó. Tá vendo? Porque eu não vou perder o perfume, né, gente? Mas, assim... Eu... Ele já tá na lista, assim, pra comprar. Porque na Camargo, a gente, geralmente, nunca tem promoção, né, gente? Mas ele tá na lista. Eu quero secar primeiro, né? Ele tá mais ou menos... Ele tá bem cheio ainda, gente. Olha. Então, assim... Eu vou começar a usar ele, né? Eu vou até separar. Eu nem separei ele pra usar. Mas eu vou separar lá com os que eu botei lá no... No tu rodízio. Eu vou botar ele também. Porque ele só cai assim, né? Olha como ficou aqui, ó. Aqui eu vou ter que tomar banho com ele, né? Pra que ele possa acabar. Mas também não vou ter pressa, não. Tá? Ele tá saindo, assim. Agora eu vou ter que usar, né? Porque ele também pode... Eu não sei se ele pode evaporar, né? Mesmo com a tampa. Eu não sei. Porque ele não tá com pressão nenhuma. Então, eu quero usar. Mas é um perfumão, gente, né? É inspirado no Woman, de Ralph Lauren. Gente, esse perfume é a sofisticação em forma de perfume. Maravilhoso, né? Muito, muito gostoso, assim. É um dos melhores perfumes da Marrogany. Na minha opinião, assim, que mais me encanta. Marrogany tem vários perfumes maravilhosos. Mas esse aqui, eu diria que é um dos meus preferidos, assim, da Marrogany. É um perfumão. Quem não conhece, gente, vale a pena conhecer esse perfume. Principalmente quem gosta de perfumes elegantes, perfumes de presença. Ele é perfeito. Outro também... Outro que eu não abro mão, gente. Ele chegou e eu não gostei. Só que agora eu tô apaixonada. É esse aqui. O La Victoria Intense. Que é um perfume que... Né? Parece que vai ser igual a vários. Mas ele tem a pegada. Ele não tem, assim, nenhuma novidade nele, né? Isso justamente que eu não gostei. Quando eu comprei logo ele, assim, mais um. Igual a tantos, né? Mas, assim, ele é muito parecido com muitos perfumes. Mas, assim, ele tem um misturado de Skinnel, com a Noy Tresol, com vários perfumes. Até com a Olympia eu sinto um tantinho aqui, sabe? Mas depois, assim, ele... Depois que ele acalma, assim, ele fica um cheiro tão gostoso, tão maravilhoso. Não é um cheiro novo, mas, assim, ele não fica tão, assim, na vibe dos outros. Ele... Eu diria que ele fica mais usável, sabe? Ele não fica, assim, tão bom. Ele é um perfume, assim, potente, de presença. Se você exagerar, vai estragar, sabe? Mas, ele assume, assim, algo, assim, um pouco da identidade dele, sabe? Não fica, assim, tão, assim, outro perfume. Tão evidente. Mas, assim, não é cheiro novo, como eu falei, né? Mas ele é maravilhoso, gente. É um perfume que rende elogios. Eu usei a primeira vez e eu... Nossa, se não gostei, até fiz vídeo, falei. Mas, depois, eu borrifei no braço, assim, em casa. E eu fiquei, nossa, é aquele perfume que eu usei. Nossa, depois, né? E me apaixonei por ele. E hoje, assim, ele é um perfume que eu quero ter sempre, também. Outro que tá sempre por aqui, batidinho, né? Sempre por aqui, é o Florata Red, que eu sempre falo dele, né? Sempre que ele tá aqui nos últimos suspiros. Mas, assim, ele acabando, eu quero ter sempre, também. Mas, assim, dando espaços de tempo, sabe? Não é assim, comprando imediatamente, também, pra não enjoar. Mas, é um perfume que eu quero sempre ter na minha coleção. Com certeza, o Florata Red, gente. Outro também, né? Também falo sempre muito bem dele, né? O Linda. O Linda do Boticário, gente. Isso aqui, vocês devem esperar, né? Por ele. Porque é um perfume, também, que ele já tem muito tempo na minha coleção. Muitos anos, assim. Eu não uso... Não é perfume que eu uso diariamente, que eu uso uma vez na semana. Às vezes, eu até esqueço, passo meses sem usar. Mas, sempre lembro dele, sempre uso. É um perfume que eu amo, sabe? E que, realmente, né? Quem gosta de um floral branco, assim, de presença, aquele floral que, né? Chama atenção. O Linda é perfeito. E, por último... Por último, não. Faltam dois ainda, né, gente? Esse aqui. Claro, não poderia faltar, né? O Una Blush, gente. Acho que vocês já estavam esperando, né? O Una Blush nessa lista. Se não tivesse lendo Una Blush... Una Blush é meu perfume... É, assim... Queridinho. Né? O da linha Una, acho que é o meu preferido. É o Una Blush. Eu amo esse cheiro, gente. Eu amo esse perfume. É... Uso sempre, sempre. Às vezes, eu paro pra não enjoar. Porque também ele é doce. E aí, se você começar a usar direto... Ele... A tendência é enjoar. Mas é um perfume... É um dos meus perfumes mais elogiados, assim. Eu amo esse perfume de paixão, assim. Ai, gente. É um perfumão. Eu amo. Amo. Amo muito, assim. É... Tem dois... Eu fiquei, assim, em dúvida entre dois, gente, né? Na seleção de ideias, eu fiquei em dúvida entre dois. Mas, assim, eu acho que... Eu vou mostrar pra vocês qual foram os dois, né? Eu fiquei em dúvida, assim, qual dos dois, assim... O Ilia Caminhos ou o Elisee. Mas, aí, eu vou dizer pra vocês que, assim... É... Eu deixaria... Eu deixo o Elisee de fora. Por quê? O Elisee é um perfume que eu gosto muito. Eu acho ele elegantíssimo. Maravilhoso. Mas é um perfume que eu uso pouco, gente. Assim... E, assim... Eu acho que se... Não sei se eu compraria ele novamente, né? Até porque esse perfume tem uns... Dois ou três anos na minha coleção. E ele tá praticamente cheio. Eu quase não uso esse perfume. E, raramente, eu uso. Até porque o Elisee é, assim... É um cheiro bem batidinho, né? E, assim, eu não acho ele um perfume, assim... Com cara de dia a dia. Eu acho um perfume, assim... Com cara de festa. De um evento, sabe? Mas... É... Eu gosto muito dele. Mas, entre ele, assim... Eu acho que... Um que não poderia faltar na coleção... É o Biografia Caminhos, né? Salvo, assim... Se a Natura parar ou descontinuar. Né? Ele até voltou agora. Mas, é... Ninguém sabe, né? Se ele vai ficar voltando sempre. Então, assim... Se, por acaso, um dia a Natura parar de trazer o Elia Caminhos... Né? Eu coloco o Elisee no lugar, né? É um perfume que não pode faltar. Mas... É o Elia Caminhos, assim... Eu acho que... Porque, realmente, é um perfume que eu uso mais, gente. Eu fui mais feliz pelo perfume que eu uso. E, assim... Olha... Vamos comparar, assim... É... Olha o Elia Caminhos. Eu acho, também, que não tem nenhum ano na coleção. E o Elisee, que já tem... É... Uns três anos, né? É muita diferença, né, gente? Então, assim... Vou pelo que eu uso mais. Esse cheiro... Também é um cheiro que eu gosto. Aquele perfume que... É... Que eu... Ai, gente... Que eu amo. Aquele cheiro elegante, classudo. Perfumindo a vibe que eu amo. Eu tô muito nessa vibe de perfume mais classudo. Perfumindo mais elegante, sabe? Aqueles florais, assim, mais... Elegantes, porém, assim... Né? Uma elegância que chama atenção, né? Não é aquele perfumininho, assim, só... Né? Discretinho, não. Ele tem uma imponência. Esse daqui é um perfume que chama atenção. Um perfumão. Esse Biografia Caminhos, gente. Se fosse a Natura, eu deixava na linha regular direto. Não tirava mais ele, não. Ele é maravilhoso. Fantástico. Tá bom, gente? Então, esses são os meus dez perfumes, né? Nacionais, assim... Que eu não abro mão de jeito nenhum, tá, gente? Então, é isso. Deixa aí de vocês... Quais vocês não abrem mão? Aquele perfume nacional que... Né? Que você ama de paixão, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.